E a gente continua com o nosso roteiro. Acompanhe a continuação do Rota da Decoração. Música Segunda loja do nosso roteiro é a Casa Rica. Eu queria saber o que é que o pessoal que está em casa, nos assistindo, vai encontrar nessa loja, Camila. Olha, a Casa Rica é uma empresa que resolve vários problemas da decoração em um lugar só. Então, aqui você tem uma gama imensa de tecidos para estofado. Você tem tapetes persianas, cortinas, cortinas motorizadas, que é uma tendência hoje, que faz parte da automação, né? Todo mundo querendo automatizar e papel de parede. Então, assim, você encontra muita coisa em um lugar só, o que é muito bacana, né? O carro-chefe da Casa Rica são os tecidos? Olha, pode-se dizer que nós temos vários carro-chefes aqui, porque você tem uma quantidade enorme, possibilidades enormes, assim, de tecido para estofado. Mas também você tem uma variedade incrível de papel de parede. Inclusive, algumas linhas importadas exclusivas da Casa Rica. E tem um papel de parede que é tendência, é novidade? Conta pra gente. É novidade. Principalmente para aquelas pessoas que não gostam muito de obra. Então, nós temos os papéis de parede 3D e tem umas estampas de pedras naturais, que, assim, você consegue o mesmo efeito com a praticidade de não ter sujeira. Então, a instalação é fácil, você tem um custo-benefício, né? Muito mais acessível. E você tem um efeito incrível de uma pedra natural na sala da sua casa, sem nem um pouquinho de pó. E as cortinas e persianas? Então, aqui você tem todos os modelos. Você tem desde persianas verticais, você tem a romana, você tem cortinas com os tecidos que você mesmo pode escolher de acordo com a sua decoração. Então, é uma coisa bem específica para cada projeto. E você tem a opção de motorizar isso, né? Bom, e para finalizar a nossa entrevista aqui na Casa Rica, eu queria saber por que a Camila Braga é parceira e indica a Casa Rica para os seus clientes. Olha, além do ambiente aconchegante que você tem para olhar com calma cada detalhe do seu projeto, você tem uma equipe que já está há cinco anos no mercado, extremamente capacitada. Um atendimento exclusivo e pontualidade e qualidade, que hoje é o que os clientes procuram, né? Além de tudo, além da casa ficar bonita, você tem que ter a entrega do seu produto de forma pontual e por profissionais capacitados. Então, isso é fundamental. Música 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 Música